Sim, essa pergunta é muito pertinente, porque o caráter, de alguma forma, vai comandar o processo. Mas o caráter é a última instância do processo, é importante que a gente perceba. E eu não estou dizendo que a pergunta não é pertinente, é claro que ela é pertinente, e muito pertinente. Mas o que eu quero ressaltar é que o caráter é o resultado final do processo inteiro. Ou seja, tem uma frase que eu vou contar aqui para vocês, que eu acho que vai ser muito útil para a gente poder entender a coisa de uma forma mais abrangente. A frase é assim, ó. O que for a profundeza do seu ser, assim será o seu desejo. Nota bem, a conexão aqui é, o que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. E a frase continua, o que for o teu desejo, assim será a tua vontade. Ah, tem outra conexão agora. O que for o meu desejo, será, vai decorrer a minha vontade. O que eu desejo, vai me surgir uma vontade de realizar. E a frase continua. O que for a sua vontade, assim serão os seus atos. Ah, então agora tem mais uma conexão. Ou seja, o mais profundo do meu ser, desenvolve o desejo. O desejo, o mais profundo desse desejo, desenvolve a minha vontade. Essa vontade que foi desenvolvida, ela gera atos. Assim serão os teus atos. O que for a tua vontade, assim serão os seus atos, as suas atitudes. E o que forem as suas atitudes, assim será o seu destino. Então, essa frase tem quatro mil e poucos anos, quatro mil e setecentos anos. Ela é uma fata do Birhadaraniyata Upanishad. Então, essa frase persistiu, ela perdurou por esses séculos. Portanto, ela provavelmente é uma frase muito verdadeira. E está muito em contato com a pergunta. Por quê? Porque o caráter é o final da história. O caráter é o que define, na verdade, o destino. Mas antes do caráter, existem várias camadas que precisam ser percebidas, porque essas camadas geram o caráter. O caráter é o final da linha. O caráter é a parte nossa que já, de alguma forma, atua, executa a nossa peça teatral no mundo. E que, portanto, às vezes faz isso, não sempre é claro, de uma forma absolutamente desconectada, contida ou, de alguma forma, controlada. Então, basicamente, é como se dissesse, como que eu olho para esse caráter, né? Como que eu pego esse caráter e digo, ah, como que eu resolvo isso? Então, certamente, é começando pelo caráter, revendo o que esse caráter me oferece, para que eu possa descobrir o que esse caráter, o que esse resultado desse caráter, o destino desse caráter, está baseado em que tipos de atos que eu faço na minha vida. E, quando eu descubro os atos que executam a manifestação desse caráter, eu começo agora a perceber que existe uma vontade que me impulsiona a fazê-los. Uma vontade que me obriga, que me pede para fazer aquilo novamente, 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 novamente. E, atrás dessa vontade, existe um desejo. E esse desejo que gerou essa vontade, ele está respondendo a quê mesmo? Ao mais profundo do meu ser. E o que é o mais profundo do meu ser? Aquela criança que, de alguma maneira, veio a essa existência, ainda com pouca experiência de como que esse sistema todo funcionava, e que, obviamente, teria todos os motivos e as possibilidades e os direitos de cometer erros nas suas avaliações. Portanto, os erros dessa criança criaram desejos que não levaram a desenvolver algumas vontades muito sadias. E, portanto, essas vontades que não eram muito sadias, certamente, criaram para elas atos que não foram tão positivos assim, atos que não foram tão proveitosos assim. E, obviamente, esses atos, já que não foram tão proveitosos, geraram algumas dificuldades no destino. Então, é como se dissesse, nós precisamos usar os dados externos para poder nos alongar, mergulhar mais fundo, ir mais abaixo do nosso processo, das nossas camadas mais profundas de confiança. Então, de maneira que, ao fazer isso, ao fazer esse mergulho, nós teremos mais chance de chegar à nossa melhor verdade. Que verdade é essa? O que eu vim fazer aqui? E por que essa perda de entendimento que me levou a essa dor, como a Sibéria trouxe? O que essa dor pede de mim? O que esse erro pede do meu processo nessa vida? E o que eu posso aprender para ser um bom aprendiz dessa vida? E o que eu posso aprender?